Olá, está no ar mais um Advocacy, que traz temas e debates relevantes para a sociedade. No programa de hoje falaremos sobre a Lei Complementar 187. Para me ajudar neste bate-papo, eu converso com o contador Jair Gomes de Araújo, que participa conosco diretamente de São Paulo. E você não pode perder o Advocacy que já começou. A Lei Complementar 187 traz novas regras para a certificação de entidades beneficentes e regulamenta os procedimentos referentes à imunidade tributária. É sobre isso que falamos agora. Eu quero já aqui agradecer o nosso amigo, colega, contador Jair, que está aqui diretamente de São Paulo. Obrigado, Jair, por estar aqui conosco. Bem, é um prazer estar com vocês. Vocês já são bastante conhecidos e atuam bastante tempo nessa área. Fico muito satisfeito pelo convite e a disposição para a gente fazer esse bate-papo. Realmente é bastante importante que a gente inicie, quanto antes, conversar sobre esse novo marco legal, tão importante para as entidades do terceiro setor, em especial que atuam na área de educação, saúde e assistência social. Lembrando, né, Jair, que é uma lei bem recente. Ela foi publicada 17 de dezembro de 2021, ou seja, está fresquinha e muita coisa ainda nós vamos ter que conversar a respeito dela. Agora, tem umas curiosidades aqui que são importantes nós deixarmos claro aqui para o nosso telespectador. A primeira delas, o que é uma lei complementar? Para nós que atuamos e lidamos com lei, só trazendo essa informação aqui para quem nos acompanha, e não é da área jurídica ou não é da área da contabilidade, o direito diz que há uma hierarquia das leis. E essa hierarquia, ela começa pela lei principal, ou pela lei magna, como nós comumente chamamos, que é a Constituição da República. Abaixo dessa lei magna, tem as emendas constitucionais. Então, essas emendas, elas são as alterações à própria Constituição, que acabam também se tornando, tendo força de Constituição. Então, abaixo dela, vem as emendas constitucionais e, na sequência, vem as leis complementares, que são leis que têm que ter um quórum qualificado no Congresso Nacional para aprovação e pegam matérias que a própria Constituição diz que só por lei complementar. Só para a gente ter ideia, estendendo aqui um pouquinho, Jair, a lei ordinária vem abaixo da lei complementar, ou seja, tem a Constituição, a emenda, a Constituição, a lei complementar e a lei ordinária. Para nós termos uma ideia, o conjunto, o universo quase que total das leis no Brasil são leis ordinárias e, rapidamente, aqui eu vou citar algumas, como, por exemplo, Código Civil é uma lei ordinária, Código Penal é uma lei ordinária, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, Lei Maria da Penha, como nós conhecemos, todas são leis ordinárias, inclusive, para quem acompanha este assunto especificamente, a Lei 12.101, que a gente chamava de Lei de Filantropia, Lei dos Sebas, que é de 2009, é uma lei ordinária. Então, só para entender a importância de passar essa matéria que saiu da Seara, da lei ordinária e passou para o âmbito da lei complementar. Não é isso? É isso mesmo. E nós, como contadores, nós somos um cumpridor, nós cumprimos a lei. E, às vezes, a gente tem alguma dificuldade, realmente, de entender, porque uma lei é considerada inconstitucional. E, nesse caso específico, a regulamentação do artigo 195, que, desde a Constituição, do meu jeito de pensar, ela está com os 33 anos atrasados, né? Porque ela sempre foi regulada por uma lei ordinária e deveria ser regulada por uma lei complementar. Então, eu entendo que, realmente, é um marco importante para nós, do terceiro setor, ser uma lei complementar e coloca, nos coloca também, do meu ponto de vista, uma situação um pouco mais, uma situação de cumpri-la com mais seriedade. Uma vez que a lei complementar, se a entidade deixar de cumprir aquilo que está estabelecido ou aquilo que vai ser regulamentado, ela poderá ter grandes problemas, porque muitas entidades, pela situação de ser lei ordinária, diversos artigos foram considerados inconstitucionais e salvou, como a gente vai perceber ao longo do tempo aí, algumas entidades numa situação de perda dos SEBAS. Então, é importante, do lado de contabilidade, o reforço do controle interno, o reforço de tudo que a gente sempre falou, porque a gente sempre falou, cuida da certidão, cuida dos seus documentos, faça o balanço de acordo com as normas contábeis e muita gente deixou de fazer. Então, nós temos que entender que esse momento é fundamental. Ainda sobre isso, quando nós falamos da lei que ela é, algumas estão abaixo delas e foram expressamente revogadas por ela, é importante lembrar, Jair, também aí na sua fala, primeiro assim, nós chegamos a uma lei complementar quando a lei ordinária 12.101 já era alvo de algumas ações do STF. Então, já tinha um recurso especial que tramitou, em que considerou que, para regulamentar a imunidade tributária prevista na Constituição, não poderia ser uma lei ordinária, ou seja, não estava revogada, mas o STF já tinha entendido que uma lei na hierarquia, como era a 12.101, não podia regulamentar essa matéria, teria que ser em lei complementar. Também ainda nessa esteira, nós tivemos, numa outra ADI, que foi, aliás, em sede de embargos declaratórios, alguns critérios da 12.101, alguns dispositivos que tratavam da contrapartida para a área da educação, foram considerados inconstitucionais. Então, em que pese a lei 12.101 estar em vigor, ela já estava sendo, entre aspas, diríamos assim, alterada, ou mesmo prejudicada, em razão das discussões no próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, já começou a criar um problema, e tem a ver com a sua fala agora, que é da insegurança jurídica. Para nós, operadores do direito, e no caso é a contabilidade, contabilidade também, aliás, todos nós somos operadores do direito, seja advogado, contador, nós seguimos a lei. Então, para nós que somos operadores do direito, essa insegurança jurídica, nessa matéria de, de imunidade tributária para organizações, gera muitas dúvidas, na hora de fazer os pedidos, e instruir esses processos, nos órgãos do governo federal. Perfeito, inclusive, pois não, pois não, não, é só para lembrar, e recentemente, agora nós, assim, isso é tão importante, que teve, eu estava falando da DI 4480, e também da 2028, que são de 2021, com julgamento já em 2021, o problema ficou tão grande, e eu me lembro aqui, Jair, você deve ter acompanhado também, para os dirigentes de entidades, que sabem o que é filantropia, eu sabe o que é imunidade tributária, isenção fiscal, essa velha briga aí de conceitos, que às vezes as pessoas não compreendem, desde 2009, quando teve uma MP devolvida pelo Congresso Nacional, para a Presidência da República, que na época era a presidente, o presidente Lula, na virada do governo para o presidente Dilma, foi devolvida uma MP, e nós ficamos numa lacuna legal. Quando surgiu a 12.101, nós vivemos novamente, uma situação parecida, porque a lei era alvo de muito questionamento, o Supremo Tribunal Federal, e aí advogados, contadores e dirigentes de entidades, eu vou dizer aqui entidades assim, fundações, colégios filantrópicos, hospitais filantrópicos, isso é um universo muito grande, voltou àquela situação de insegurança jurídica, principalmente para nós, que temos que dar rumos para esses processos. Perfeito, a contabilidade se preparou, através das normas contábeis, principalmente a ITG 2002, para atender a legislação 12.101, e fizemos diversas mudanças na legislação, e acompanhamento. Mas fica uma situação difícil, e também a gente quer entender, que o gestor da área de assistência social, de educação e saúde, ele tem que se preocupar nesse momento, eu acho que nós já fizemos um bom teste, que a 12.101, e percebemos que não atendemos as obrigações, deixamos de fazer algumas, na área de saúde, muitas vezes de ter lá a oferta do leito, a comprovação desse trabalho, os contratos que foram sendo postergados, na área de educação, as bolsas não estavam perfeitas, na área da assistência social, a comprovação da gratuidade pelo usuário, então nós temos que entender que a sintonia mudou. Como você bem explicou, hoje a lei complementar, ela tem uma dificuldade maior de ser alterada, e nós temos que entender e melhorar todos os nossos controles para que, de fato, a gente usufrua da imunidade. Sempre havia uma briga aí, não, é isenção, é imunidade, é isenção, é imunidade, agora não, ficou determinado que nós, das entidades, sem fins lucrativos e privados, e teve um acréscimo da lei complementar, que aí talvez você como advogado possa ajudar, que agora determinou que para o gozo da imunidade, nós teremos que estar certificados. Isso abrange muita coisa. A questão do ISS, a questão do IPTU, que impacta muito fortemente numa entidade que tenha um grande volume de serviços prestados. Oi, Jair, eu vou começar aqui perguntando, mas eu quero voltar nesse assunto aí da imunidade, da certificação, que eu acho que é uma incongruência e é uma perda, né? E esse projeto de lei tramitou muito rápido, ele foi aprovado no Senado dia 16 de novembro. Dia 17 de dezembro ele já estava sendo publicado, ou seja, o presidente assinou, sancionou e já publicou 30 dias depois. Ou seja, foi muito rápido até também para já entrar em vigor em 2022, considerando que a matéria de direito tributário tem que ter o que é chamado princípio da anterioridade, ou seja, tem que ser aplicado no ano seguinte a da aprovação. Com essa nova lei, essa rapidez no processo, eu queria começar aqui com a pergunta, que é com a publicação dessa lei, que é a LC 187, o que muda especificamente na concessão ou renovação do certificado de entidades beneficentes de assistência social, que é o SEBAS? Perfeito. Ele muda relativamente muito pouco, ele tem poucas alterações em relação a 12101, porque foi um trabalho feito pelas nossas entidades de classe, tiveram diversas entidades que buscaram a construção dessa lei complementar e com base na própria regulamentação e na própria lei 12.101. É lógico que esse processo é um processo ainda novo, nós teremos que saber muito sobre a regulamentação e isso que vai nos motivar agora, a partir de agora, o acompanhamento e lives como essa é fundamental para que todos os gestores do terceiro setor possam acompanhar. Então, o nosso acompanhamento dos nossos certificados continua embaixo de cada um dos nossos ministérios, quem atua na hora de educação, no Ministério da Educação, na Saúde, no Ministério da Saúde e na Assistência Social no Ministério da Cidadania. Mas eles ganharam algo importante, eles hoje têm melhores condições de fiscalizar, eles ganharam mais poder de fiscalização e nós ganhamos maior obrigação no cumprimento das regras. Então, por isso que é importante. A mudança que eu vejo principal, que muitas das vezes que a gente tinha um problema, a gente às vezes se socorria da inconstitucionalidade da Lei 12.101. E agora, a gente vai ter essa maior dificuldade, mas basicamente, e esperando, temos que esperar a regulamentação, mudou-se relativamente pouco, mas tiveram mudanças fundamentais e acho que a gente vai desenvolver dessa live e ir falando de cada um desses motivos. Aliás, as alterações. Perdão. Mas eu acho que é importante também colocarmos aqui, Jair, algumas, digamos, melhorias que aconteceram, que foram introduzidas pela lei e nós vamos colocar aqui também na tela para ver alguns benefícios, como por exemplo, houve a possibilidade das entidades desenvolver atividades que gerem lucros, inclusive através das filiais. Nós vamos deixar aqui na tela alguns desses, digamos, benefícios e eles são importantes para as entidades, porque isso deixa de gerar uma discussão sobre a matéria tributária, sobre a questão da imunidade, inclusive essa possibilidade de geração, de desenvolvimento de atividades que gerem recursos para a própria entidade. Uma outra dificuldade, eu acho que a lei vem trazer isso, como nós estamos vendo aqui, nessa lista que está aqui conosco, as entidades têm que, a cada local onde ela desenvolve alguma atividade, ela tem que estar inscrita, por exemplo, no Conselho Municipal de Assistência Social. E a lei diz que isso agora ela pode comprovar 90%. E às vezes uma entidade grande que atua em 3, 4, 5 municípios, nem sempre, ou até mais, às vezes em 10 municípios, tem organizações de grande porte aí que atuam em vários estados brasileiros. Imagina um município maior, um município menor que tem menos estrutura, o outro que é mais estruturado, fazer inscrição em cada um desses municípios e comprovar a inscrição em todos eles. É uma dificuldade e a lei abrandou um pouco passando para 90%. Uma outra alteração que eu acho substancial é que as comunidades terapêuticas que podem também ser certificadas, elas saem da área da saúde e vão para a área da cidadania. Ou seja, deixa de ser da saúde um programa, uma atividade, e passa por um programa de inclusão social, de assistência social, que são as comunidades terapêuticas. Um outro ganho que eu vejo muito importante nessa lei, Jair, quando nós falamos o que é que mudou? São dos recursos, por quê? Já havia duas formas de recurso. O recurso indeferido, caso fosse, iria para um setor, uma instância do Ministério correspondente para ser julgado o recurso. Você adicionaria lá a entidade novos documentos e julgaria esse recurso. Indeferido, novamente, iria para o ministro em última análise dar o seu despacho, aliás, a sua decisão. Só que nesse momento não podia mais juntar documentos. E aqui a lei abriu essa possibilidade. Pode-se juntar documentos mesmo nesse momento quando o recurso vai para o ministro julgar em última instância na via administrativa. O que é também um ganho importante para isso. E um terceiro que nós, aliás, perdão, um terceiro não, e um quinto que nós esperamos assim que desburocratize um pouco é que a entidade que atua nessas três áreas ou em duas delas, saúde, assistência e educação, ela tem que atender todos os critérios para a área preponderante, como diz a lei, mas nas outras áreas ela não precisa atender todos os critérios tão específicos. Desde que as despesas e os gastos com essas áreas não preponderantes não ultrapassem 30% do total de gastos da entidade no ano. Você concorda que isso também é um avanço? Você que está aí no dia a dia de atender as entidades? Eu entendo essa questão principalmente dos 30% para nós é fundamental. Porque já teve histórico de entidades que foram, seus processos foram indeferidos e ela, 90% das suas atividades eram na área de saúde e 1%, 2% era na área de educação e ela não conseguiu cumprir os requisitos na área de educação foi indeferido o processo dela. Quer dizer, imagine a perda para a sociedade uma entidade que atuava em diversos municípios do Brasil e às vezes até um município que só tinha aquela entidade filantrópica não tinha nenhum hospital público perder essa atividade. Quer dizer, essa é uma perda para a população, para a sociedade civil. esse caso da assistência social também. Às vezes você chega num município e o município não te trata do jeito que você entende que eles devem te tratar. Então, a possibilidade de você dispensar 10% dessas inscrições permite que a gente corra menos riscos na área de assistência social. Uma outra questão importante que você colocou é a atividade de meio, que as entidades poderão agora fazer atividade de meio sem medo. E muitas entidades principalmente de assistência social, como os seus assistidos é totalmente gratuito nesse tratamento, ela precisa de recursos. A captação de recursos só de doação, de campanha, hoje diminuiu bastante, já era bastante difícil fazer. uma pandemia piorou e às vezes ela tinha uma panificadora, ela tinha um brechó, ela tinha alguma outra atividade comercial que esse recurso, e aí a contabilidade é importante, é fazer a segregação dessa atividade, montar no DRE e também nas notas explicativas a segregação desse valor e esse valor e a contabilidade prova isso, que esse valor é aplicado na sua própria atividade, nos seus próprios objetivos, permite que ela possa captar esse recurso. Lembrando que a lei é expressa, tem que haver essa agregação e também constar das notas explicativas essa informação toda, isso é fundamental. Agora, uma outra, houve vetos a essa lei, você acha que vetos mais relevantes, digamos assim, e quais impactos desses vetos, tanto positiva como negativamente, digamos, para as organizações, do seu ponto de vista? Um dos vetos que eu considero destacar e a gente poderia conversar sobre ele, é a questão da análise dos processos pendentes, que eles chamam de passivos. eu entendo que a análise estava previsto, que seria analisados, e ficou fora, o veto acabou não sendo claro sobre essas obrigações. Então, será que uma entidade de educação que se favoreceu o Cade e não deixou de fornecer bolsas, qual será o julgamento? uma entidade de assistência social que deixou de cumprir alguns requisitos por meio da DIN também, qual vai ser essa interpretação? Como serão julgados os processos? Principalmente aqueles processos que estão há mais de três anos, não só o processo atual que está lá, tem entidades com três, quatro processos pendentes de julgamento. Então, essa questão acho que vai ter que ser bastante debatida pelo parlamento para a derrubada desses vetos. Então, eu acho que eu destaco principalmente esse veto que é um veto que eu entendo que está deixando uma insegurança jurídica bastante importante para as entidades que vai ter que ser resolvido. Esses vetos me parece que eles vão ser analisados até fevereiro. Eu espero que o parlamento consiga derrubar esses vetos. Eu acho que também tem alguns vetos importantes de alguns outros quanto a prioridade para a parcerização do poder público com entidades certificadas. Eu concordo até com isso, eu acho que por um lado deixa de ter um gasto, porém, por outro você pode excluir grandes organizações, que muitas vezes não querem, não estão preocupados com isso, mas não têm certificado e deixar de fora. E também discutir sobre a aplicação das regras anteriores para os processos que estão lá, como você mesmo lembrou, isso é de fundamental importância. Sim, o prazo foi mantido como três anos, apesar de eu já ouvir uma manifestação de que entidades com um milhão de receita, mesmo critério anterior, pode ser que sim, que venha e seja mantido cinco anos para essa entidade. Mas o que nós temos é o prazo mantido de três anos, então, para as nossas entidades, a gente entende que a gente está bem já encaixado ou no fluxo desse trabalho e foi bom que não tenha mudado para que a gente não... Uma coisa é menos se preocupar, porque muitas vezes são entidades gigantes, que a demanda da documentação é grande, então, com esses três anos, acho que nós já nos adaptamos e as demais entidades também já se adaptaram nesse momento. então, para nós foi bacana ter sido mantido esses três anos, havendo ainda a possibilidade por meio de regulamento ser estabelecido cinco anos para aquelas entidades com faturamento bruto anual inferior a um milhão de reais ser de cinco anos. Olha, eu particularmente tenho uma crítica não só ao prazo, mas quanto à certificação, né? E aí eu volto, Jair, naquela discussão de o que é imunidade tributária, o que é isenção fiscal, eu acho que com isso o Estado brasileiro reconhece definitivamente que se trata de imunidade e não se trata de isenção. O benefício da certificação das entidades de assistência de saúde e educação. Por quê? Quando nós tratávamos de isenção, e aí nós podemos pensar que há alguns casos que uma organização, e me vem aqui à memória, quando nós falamos de organização religiosa, por exemplo, que aluga um imóvel, o poder público tem a discricionariedade de dar isenção do IPTU. Se ela comprova que é uma organização religiosa, ela pode alugar o imóvel e não pagar o IPTU daquele imóvel, mas ela tem que pedir essa isenção regularmente, ou nos termos da lei municipal lá que fala que é todo ano, enfim. No caso da imunidade, não. Uma vez a Constituição da República proibiu, digamos assim, de tributar sobre uma determinada matéria, está proibido. Eu acho que é definitivo, acho não, entendo à luz do direito tributário que é definitivo. Com isso, essa imunidade tributária que agora é reconhecida pela lei complementar, ela deveria dispensar o certificado, aliás, a validade do certificado. Eu acho que esse certificado deveria ser uma única vez provado que ela atendeu os critérios da lei, ela começa a usufruir ali do benefício da imunidade tributária e se ela tiver que perder essa imunidade, deverá ser objeto de fiscalização dos órgãos do Estado. Então, que a Receita Federal vá lá e comprove que ela aplicou, por exemplo, a recurso dela fora do país que é um critério do Código Tributário Nacional, ou então que houve um desvio de finalidade, aplicação de recurso em desconformidade com as finalidades estatutárias, ou seja, uma vez reconhecida a imunidade tributária das organizações, uma vez por todas. Então, acho que essa certificação ela é positiva, ela é necessária porque o Estado vai reconhecer que ela atende os critérios da lei, mas assim, particularmente no meu entendimento deveria ser uma vez só e não mais ter que estar fazendo esse pedido de renovação e assim, estendendo um pouco aqui, como você mesmo mencionou, às vezes tem um pedido de concessão, três anos depois já tem um pedido de renovação, três anos na sequência mais outro pedido de renovação e o Estado ainda não analisou nem o primeiro original que é o de concessão. Então, concedido isso ou reconhecido isso, acabou essa conversa de estar falando em renovação ou validade do prazo de certificado do SEBAS, não sei se você concorda aqui comigo, sobretudo porque isso ia diminuir muito o trabalho de todo mundo, não é? Me gerou algumas dúvidas e eu acho que esse ponto seria importante a gente conversar. na época que nós fomos presidentes do Conselho Municipal de Assistência Social em São Paulo, que apelido aqui é Comasão, diferente do SEBAS de outras cidades, nós estabelecemos que a entidade que obteve o certificado de registro do Conselho Municipal só o prazo, não tinha prazo de validade de certificado e só seria anualmente apresentado relatórios e só perderia esse certificado se houvesse algum desvio conforme a nossa regulamentação. Então, eu concordo plenamente com você. Me preocupa porque em São Paulo é um exemplo, eles pedem pra fazer a juntada do certificado e a nova lei complementar fala e estabelece que a imunidade depende da certificação, quer dizer, ela cria uma outra condicionante que eu não sei como os poderes municipais que são ávidos em querer receber IPTU e ISS das atividades principalmente na área de educação e também na área de saúde onde tem um grande volume de prestação de serviço dessa possibilidade e essa dificuldade da obtenção dessa imunidade municipal. Um ganho que eu acho que talvez a gente não tenha falado é que a nova lei complementar estabelece que o uso da imunidade retroage a data do protocolo não era desse jeito era a partir da publicação então eu entendo que pode ser uma vantagem e às vezes criar uma dificuldade porque muitas entidades entendiam que era da data do protocolo de forma correta mas a lei estabelecia que era com prazo do prazo a partir da publicação e agora não pela lei complementar estabeleceu-se que a partir do pedido do protocolo que a entidade entra quer dizer provavelmente como contador a nossa indicação seria que a pessoa continuasse recolhendo assim que fosse deferido seu processo ela buscar a restituição desses valores e essa questão também de estar escrito que a partir da certificação só ganha imunidade do artigo 195 quem estiver a partir do momento da certificação o que você nos ajuda nesse sentido na verdade a imunidade é a partir do momento que o Estado reconhece que atende os critérios da lei e consequentemente digamos deixe de ter esse benefício não adquire esse benefício desde o momento que protocolou ou seja deveria continuar como você mesmo disse continue fazendo os recolhimentos porque eventualmente havendo um indeferimento do pedido de concessão você não fica ou a organização deixa de ficar numa situação de inviabilidade porque se os pedidos ficam tramitando os processos nos ministérios durante cinco anos e a entidade deixa de recolher essas contribuições durante cinco anos é uma dívida que se torna impagável é uma grande bola de neve com correções com multas etc impagável depois né Jair mesmo que tenha aí um parcelamento e aí aproveite alguma alguma anistia algum perdão o que seja do governo federal cinco anos de contribuições sociais para uma organização pagar mesmo parcelado é praticamente impossível é o que o volume mais ou menos equivale a cada três meses uma folha de pagamento então média que daria seriam quatro folhas por ano que é um volume bastante expressivo para qualquer entidade e o gozo da porta patronal também é uma forma de captar recurso né porque você deixa de gastar e aplica no seu objetivo da entidade mas às vezes é difícil o convencimento do gestor né ele sente que talvez correr algum risco por isso que é importante a gente falar sobre isso né esclarecer para diminuir esse possível passivo aí tributário das entidades agora eu comentei aqui sobre que no meu entendimento não haveria necessidade de ter prazo de validade certificado e que as entidades do estado aliás os órgãos públicos competentes em cada área que deveriam fazer isso continua a responsabilidade da receita por fiscalizar as entidades filantrópicas naquilo que é pertinente a ela perfeito sim até me antecipei aqui desculpa mas sim é que a receita sempre é a nossa amiga né a nossa sócia então ela vai acompanhar e como nós falamos já em alguns momentos muitas das nossas entidades e eventuais auditorias que a gente realiza em algumas entidades a gente percebe que essas entidades deixam de cumprir algumas obrigações eu acho que não sei se a gente vai conseguir falar hoje mas uma delas é a questão da da placa né da placa que é estar na lei complementar quer dizer nós não podemos deixar de atender estava também na regulamentação da 12.101 e as entidades não faziam a gente auditar uma entidade e falava cadê a placa cadê se é obrigado a placa ah não eu não coloco a placa porque um paciente particular vai querer ir com a tenda ou um aluno vai querer uma bolsa então essas obrigatoriedades tem que ser repensada pelos gestores e a receita vai acompanhar ela fazendo fazendo alta ela vai mandar hoje como você falou nós temos condições de fazer juntada desse documento para análise do ministro só que nós principalmente na área de saúde perdemos um outro um outro benefício nós tínhamos o benefício de ter a manifestação pública ou audiências públicas que permitiam que a própria sociedade civil se manifestassem a favor da continuidade do serviço daquelas entidades então há um ganho de poder juntar documento na hora de recorrer ao ministro entretanto nós da saúde pelo menos quem atua na área de saúde perdeu a possibilidade de ter a chamada audiência pública na qual a gente as entidades convocavam a sociedade civil para se manifestar e também o recolhimento do fundo de garantia por incrível que pareça muitas entidades deixam de cumprir o fundo de garantia e nossos colegas contadores também tem que se preocupar porque às vezes é um erro formal às vezes a contabilidade deixa de entregar uma obrigação acessória e gera aquela a não certidão positiva né lembrando já isso gera certidão positiva então é importante que os nossos amigos contadores também se mantenham atentos a todas as obrigações acessórias que as entidades são obrigadas a prestar não bem lembrado por você porque lembrando que a imunidade tributária se refere a obrigação principal que é do recolhimento do tributo né as obrigações acessórias não estão incluídas ou seja eu posso não ter em outras palavras eu posso não ter que pagar o imposto mas isso não me dispensa de prestar declaração de entregar declaração de rendimentos ou todas as outras que eu tenho que entregar para a receita federal mesmo não tendo obrigação de pagar imposto quando você está falando de obrigações acessórias são essas informações inclusive né que tem que ir e que não entregues vão gerar multas e que impedem depois de emissão de cnd ou seja eu não tinha que pagar imposto mas tinha que prestar declaração para a receita federal não é isso lembrando também perdão pode falar as multas são altíssimas são altíssimas que prejudicam a entidade e lembrando que fundo de garantia não tem nada a ver com imunidade tributária de que aqui se trata fundo de garantia não é um recolhimento para o estado fundo de garantia é um depósito que é entregue ao empregado da empresa ou da organização e que ele recolhe ou que ele levanta ao final do seu contrato de trabalho então isso não entra na discussão da imunidade tributária é bom que a gente não confunda em que pese que a receita federal nesse seu processo de fiscalização e para a concessão ela diga que tem que ter cnd da receita federal da procuradoria geral da fazenda nacional e do fundo de garantia fundo de garantia você não deixa de pagar se tem imunidade mas para ter imunidade você tem que ter a cnd do fundo de garantia perfeito as vezes as pessoas não ligam só pensam nos impostos controlados pela receita federal e esquecem do fundo de garantia mas a certidão a crf a certidão de regularidade fiscal que é o fundo de garantia ela também está no bojo das obrigações das entidades elas precisam estar corretas e uma outra questão que a receita fiscaliza são as chamadas entidades ou empresas de grande porte então nós temos muitas entidades que são classificadas como grande porte e para essas entidades a gente tem o fiscal nós temos o nosso fiscal que a gente ou aquele fiscal que a gente pode chamar de nosso todo ano a gente precisa se comunicar com esse fiscal e atualizá-lo sobre quem vai atendê-los isso é de uma forma prioritária então nós as entidades as vezes se esquecem de grande porte que tem o seu próprio fiscal da receita federal Jair nós estamos aqui caminhando para o final do programa mas duas perguntas importantes e eu vou pedir aqui para a gente nós dois andarmos rapidinho porque elas são realmente importantes para a gente responder a primeira quais são as responsabilidades dos dirigentes das entidades sem fins lucrativos à luz agora dessa lei nova o dirigente desde que ele haja e a gente está muito falando sobre complais sobre esse trabalho fazer de forma correta ele não sofrerá dano nenhum mas ele tem que escapar daquelas chamadas elisões fiscais aquelas formas que pode obrigá-lo a receita entender aquilo como uma fraude um dolo ou simulação então as vezes a gente pensa que está ajudando a entidade então o dirigente precisa ficar muito ah não vem um um escritório de contador ou de de advogado e nos ah vamos conseguir economizar determinados impostos então ele tem que muita atenção ele tem que estar bem cercado de ótimos profissionais profissionais éticos ter o complais para que ele possa se fazer porque em havendo fraude dolo ou simulação ele aí sim será responsabilizado a gente costuma dizer que não existe milagre em matéria tributária e quem responde em última instância é o dirigente mesmo né assim por mais que os escritórios ou esses serviços ofereçam quem responde é ele agora Jair assim o que que hoje assim na sua em rápidas palavras o que que muda para que as entidades possam ter acesso por exemplo mudou os critérios na área da educação assim rapidamente alguma coisa só uma pincelada eu entendo que não é bolsas né continua sendo bolsas tem algumas condições específicas para aquelas entidades que são entidades 100% gratuitas que de primeiro tinha uma briga se ela precisaria de ter ou não a ficha sócio socioeconômica dos alunos aí na lei está que ela precisa ter sim às vezes aquelas que são 100% gratuitas entendem que não é necessário mas sim é necessário em geral a principal mudança que eu vejo o restante é bolsa e nós colocamos aqui na tela alguns critérios desses tanto da área da educação falando a proporção de bolsa critério socioeconômico né para ter bolsa integral bolsa parcial está aqui também alguns elementos para a área da assistência social e um critério aqui que está colocado é importante que é com relação às instituições de longo permanência aquele recolhimento de 70% recolhimento não a contribuição de 70% por exemplo da aposentadoria do idoso que tipo de serviço tem que ser totalmente gratuito inclusive para as comunidades terapêuticas que tem que oferecer 20% de gratuidade a gente colocou aqui até alguns desses principais elementos nem todos e na saúde também que tem alguns critérios de quantos atendidos particulares por quantos atendidos tanto na área ambulatorial quanto internações Perfeito foi diminuído o número de critérios para a emissão de certificação dentro da saúde entretanto não se mudou muito 60% a possibilidade da gratuidade os hospitais de excelência então as mudanças não foram grandes teve algumas diminuições que a oferta de leito que não é mais necessária o restante na área de saúde manter o quinesa atualizado eu acho que você resumiu bem e no futuro a gente vai discutir assim que sair a recomendação Pois é eu estou aqui com várias perguntas ainda para a gente vários assuntos pode remunerar dirigentes ou não estende essa imunidade para terceiros parceiros ou não ou seja mas eu vou convidar todos aqui que estão nos acompanhando para ver essa live vai ser no dia 7 de novembro está o link aqui embaixo para essa que nós vamos fazer esse bate-papo aí o Jair vai estar eu juntamente com o Jair e também no meu Instagram nós vamos transmitir também pelo meu Instagram que é o jamespinheiro.adv o do Jair também vai estar colocado aí embaixo para que vocês possam acompanhar também pelas redes sociais e lá nós vamos continuar essa conversa tirando dúvidas né Jair inclusive não é isso eu saí melhor sobre essa lei complementar batendo papo com você achei muito bacana a gente conversar é como você falou no começo talvez a gente vá passar um ano conversando sobre esse assunto né mas é muito bacana e eu acho que essa mudança é importante como a gente falou desde a constituição isso já 195 já deveria ter sido regulamentada por meio de lei complementar o curso de delegação e foi um ganho para nós Jair muito obrigado pela sua participação aqui conosco nós vamos continuar essa conversa espero que todos aqui continuem conosco quero agradecer seu tempo aqui conosco muito obrigado prazer ter você aqui eu que agradeço a todos fiquei muito impressionado com a estrutura aí da Vivox e fiquei muito contente com o papo com você obrigado e eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje o Advocacy termina aqui e nos vemos na próxima semana até lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto